Esse é o canal do Desfluxo, caralho, tô a lança brava Tu tá pensando que nós é, os playboys vim da zona sul Nós é bandido cachorrão Toma whisky, Red Bull, se tu quer ir pra restaurante Vai com os boys de olho azul com nós Cê vai vim pra favela, usa lança e fuma Quer ganhar presente, cara, ou pede pros boys pau no cu Quer prazer, tu vem com a tropa E é isso que tem pra tu Os cachorron te dá pirô Os cachorron te dá pirô Os cachorron te dá pirô Mas fode depois do baile louco de Royal Salu A Barbie não é bonequinha, virou bandida felina Que fode, fode, fode no Pix ou nas verdinha Que fode, fode, fode no Pix ou nas verdinha Que fode, fode, fode no Pix ou nas verdinha Que fode, fode, fode no Pix ou nas verdinha Que fode, fode, fode no Pix ou nas verdinha Que fode, fode, fode no Pix ou nas verdinha Os cachorron te dá pirô Os cachorron te dá pirô Mas fode depois do baile louco, de oi ao salão Se quiser toca toque, se tu quiser toca chico NPSS lançou mais homem, caralho, filha da puta Quer ganhar presente caro, pede pros boy pau no cu Quer prazer tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu Os cachorro não te dá pirou Os cachorro não te dá pirou Os cachorro não te dá pirou Mas fode depois do baile louco, de oi ao salão A barbina é bonequinha, virou pandita felina Que fode, fode, fode no Pix ou nas verdinha Que fode, fode, fode no Pix ou nas verdinha Os cachorro não te dá pirou Os cachorro não te dá pirô Os cachorro não te dá pirô Mas fode depois do baile louco de oi ao salu Se quiser toca toque, se tu quiser tocar escura NPSS não sou mais homem, caralho, filha da puta